É talvez um dos jovens da formação com mais talento no Benfica, mas a verdade é que a utilização de Gonçalo Ramos na equipa principal das águias tem deixado muito a desejar. Hoje vamos falar um pouco disso. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 milhões da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Gonçalo Ramos é um dos jogadores com mais potencial no Benfica, mas não se entende a utilização que tem tido durante esta temporada. A verdade é que ele teve um início da época 2020-2021 muito bom, onde em 4 jogos apontou 7 golos, o que foi um início fantástico. Depois desse grande desempenho ele foi promovido para a equipa A, mas Gonçalo Ramos não tem tido muitas oportunidades na formação principal do Benfica. Até agora participou em 10 jogos pela equipa principal das águias, tendo marcado um golo. No vídeo de hoje vamos abordar aqui um bocadinho a utilização de Gonçalo Ramos na equipa principal do Benfica, que não faz absolutamente sentido nenhum, e tentar traçar uma perspectiva para o qual é que vai ser o futuro de Gonçalo Ramos para o que resta da temporada. Gonçalo Ramos é um médio ofensivo de origem, apesar disso ter destacado bastante na posição de avançado. A sua maturidade tática, capacidade de ligar o jogo por dentro e a qualidade de finalização fazem com que seja um dos jogadores com mais potencial na formação das águias. A polivalência acaba por fazer parte do ADN de jogo de Gonçalo Ramos, que pode atuar na frente-ataque, mas também no meio-campo. É um jogador com uma interpretação nos momentos de jogo muito boa, tem uma boa capacidade de aceleração com bola e de envolvimento nas dinâmicas da equipa. Demonstra muita agilidade e uma interessante velocidade de execução, nomeadamente nas zonas de finalização, com um grande aproveitamento das oportunidades de gol. E é também muito forte no jogo aéreo. Acaba por ser um jogador muito promissor e com muitas capacidades, e que pode ser muito útil em vários momentos do jogo do Benfica. Renato Paiva, que treinou Gonçalo Ramos na equipa B, diz que a sua gestão não está a fazer sentido. Bem jurido para mim, não. Já tinha dito isso na altura, o principal objetivo do treinador da equipa B é meter um jogador na equipa A. Agora vai para a equipa A, vai começar a trabalhar com a equipa A, levava um embalo inacreditável, não deve deixar de jogar radicalmente. É a minha opinião, não sou o Mr. Jorge Jus, ele traz as suas ideias. A minha gestão ideal, que não sei se é possível, era jogar na B se não jogar na A. Até porque o rapaz todo o gajo que tinha perdeu, foi um corte muito grande na sua evolução. Não está a ser uma gestão boa, disse um antigo treinador da equipa B, em entrevista ao canal Visão Vermelha. Rapidamente percebemos que a utilização de Gonçalo Ramos não faz sentido, se olharmos para o número de jogos que ele fez até agora. Em novembro começou da melhor maneira, como eu disse, com 4 jogos pela equipa B do Benfica, onde apontou 7 golos. Acabou por ser promovido para a equipa principal e apenas jogou no final de outubro, a 29, num jogo da Liga Europa onde acabou por fazer 10 minutos. Passou-se mais umas quantas semanas e só no final de novembro é que Gonçalo Ramos faltaria até a oportunidade para jogar. Primeiro no jogo da Taça de Portugal frente ao Paredes, onde fez 79 minutos. Depois numa partida contra o Rangers, dia 26, onde até foi um dos jogadores mais importantes na recuperação do Benfica para conseguir um empate na Escócia. E de seguida mais 18 minutos na jornada 8 do campeonato frente ao Marítimo. Em dezembro, apesar dos muitos jogos do Benfica, ele apenas outuou uma vez, frente ao Vila Franquense, onde fez 66 minutos e até marcou o único gol pela equipa principal esta temporada. Pelo meio, acabou por testar positivo ao vírus e estar indisponível para alguns jogos do Benfica. Acabou por voltar à competição a meia de janeiro, onde fez 57 minutos frente ao Estrela. Depois acabaria por ter uma oportunidade de jogar 90 minutos pela equipa B das Águias frente à Académica. E os restantes jogos que fez até agora, sua utilização é risória. Primeiro tem um minuto. Na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting Braga, onde o Benfica foi eliminado e precisava de marcar. E Gonçalo Ramos, que é um avançado, só entrou no minuto final. Pois no jogo seguinte, frente ao Nacional, acaba por ter aqui 28 minutos no empate a 1. E para os quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Bolonense, acaba também por ter mais 1 minuto para disputar, numa vitória folgada do Benfica por 3-0, onde não se percebe o porquê de ter entrado com tão pouco tempo de jogo. A última partida que ele fez a nível oficial acabou por ser já em Fevereiro, onde ele tem 32 minutos no empate 0-0 frente ao Vitória. E desde aí não foi a opção, tendo ficado mesmo na bancada, no último jogo do Benfica, frente ao Moreirense. Tudo somado, Gonçalo Ramos acabou por fazer 301 minutos pela equipa principal do Benfica. Como dá para ver pelos números, a gestão feita à carreira de Gonçalo Ramos nesta temporada é completamente desastrosa. O jogador estava a brilhar na equipa B, acaba por ser promovido à equipa principal, não precisa de ser titular, mas tem pelo menos de receber alguns minutos ao longo da época. Jogar uma vez por mês, ou entrar a faltar um minuto de acabar o jogo, não faz sentido. Isso não é apostar na formação, é destruir e minar a confiança num jogador que estava a demonstrar imensa qualidade. Gonçalo Ramos precisa de 30 ou 25 minutos para conseguir ganhar espaço e mostrar o seu valor. Não é com um minuto, ou na bancada consegue mostrar a sua capacidade. E se é para ter esta utilização, mais vale mesmo estar na 2ª Liga, onde pelo menos no Benfica B, joga com frequência e pode continuar a sua evolução. Até porque não jogar só estagna a sua capacidade e talento. Lembrando-me de fazer este vídeo, devido a ontem ter sido anunciado oficialmente que José Gomes já não é jogador do Benfica, e que o jovem avançado acabou por assinar pelos búlgaros do Xenomor. A verdade é que José Gomes era visto como um jogador com muito potencial, e onde acabou por entrar demasiado cedo na equipa principal das Águias, onde acabou por fazer apenas 5 partidas pela equipa principal, e acabou por cair em esquecimento, estagnou a sua evolução, e nunca mais conseguiu agarrar um lugar na equipa principal do Benfica. Este acaba por ser um caso preocupante e que leva à reflexão, uma vez que José Gomes era um jogador com um potencial incrível, e que acabou por não conseguir se ingrar no futebol profissional, o que demonstrou neste caso alguma falta de aposta também, alguma incapacidade do jogador mostrar a qualidade de um futebol sénior, mas acima de tudo o Benfica ter apostado neste jogo, e depois ter desistido dele muito rapidamente, onde fez apenas 5 partidas pela equipa principal do Benfica. E é preciso ter muito cuidado na aposta que se faz nos jovens, é preciso dar aqui alguma continuidade e não desistir deles. Mas é importante não cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado, e começar a utilizar os jovens com potencial na formação, de uma forma um bocadinho mais cuidada e mais criteriosa. Dar-lhes primeiro muitos minutos na equipa B, e só quando eles estiverem realmente preparados, é colocá-los na equipa principal. Mas se esta aposta na formação é colocar os jogadores a um minuto terminar o jogo ou metê-los na bancada, mais vale ficarem na equipa B, onde estão a evoluir, onde estão a fazer minutos, e a mostrar a sua qualidade. E quem sabe no futuro não podem ter oportunidades a sério na equipa principal. E esta aposta estapafúrdia que tem havido na formação do Benfica também tem causado outros problemas, como a renovação de alguns jogadores da formação. Não é só esse o problema, obviamente que aqui os agentes também não têm estado a ajudar nesta situação, mas jogadores como Ronaldo Camarac, Kevin Kisbosch, Jeremy Sarmento, não têm renovado contato com o Benfica, e provavelmente são jogadores que vão sair a custo sério, e é uma pena, porque já demonstraram alguma qualidade na formação do Benfica. E há uma situação assustadora, porque vamos perder algumas das nossas pérolas da formação sem sentir nenhum a custo zero. Não só porque não tem havido uma aposta correta na formação, mas também ajuda. Voltando ao caso de Gonçalo Ramos, o importante aqui é que o jovem avançado ganhe minutos, seja na equipa principal ou no Benfica B. Ele precisa jogar com frequência, ter minutos, mostrar serviço e marcar golos. Não lhe faz nada bem não jogar, até porque perde confiança e ritmo de jogo. Esta utilização do jovem avançado tem sido, perdoem-me a frontalidade, estúpida. Num sistema tático onde se usa dois avançados, Gonçalo Ramos devia ter muitos mais minutos em campo. O jogo do Belenense chato para a Taça de Portugal acaba por ser o exemplo mais óbvio. A equipa está a vencer por 3-0 aos 72 minutos e Gonçalo Ramos entra aos 90. Isto é inqualificável. De facto, a aposta na formação do Benfica este ano tem de achar muito a desejar, principalmente Gonçalo Ramos e é preciso mudar isso o mais rápido possível. Agora quero saber a tua opinião, amigo. O que é que achas sobre toda esta situação de Gonçalo Ramos? Achas que ele deve ter mais minutos e qual é que pensas que deve ser a solução para este jovem avançado? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueça de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Isto é o que eu estou a apoio. Yonet Sakir da Turquia foi nomeado pelo Comitê de Arbitragem da UEFA para dirigir o Benfica Arsenal jogo da primeira mão dos 16 aves de final da Liga Europa no Estadio Olímpico de Roma. Há árbitro natural de Istambul com 44 anos e Yonet Sakir é internacional desde 2006. No jogo desta quinta-feira vai ter os compatriotas Batya Andorã e Tariq Ogun como assistentes e Alisa Ozaia no papel de quarto-árbitro. O vídeo-árbitro vai ser o italiano Massimiliano Errati assistido por Michael Fabri. Dupla vitória no voleibol funino. No sábado o Benfica derrotou o Belenenses por 3 a 0 no pavilhão número 2 da Luz na 23ª jornada do Campeonato Nacional. Apesar de ir encontrar o último classificado da tabela o Belenenses o Benfica teve algumas dificuldades no primeiro set sendo bastante disputado entre as duas formações e a terminar favorável às águias por 3 pontos de diferença 25-22. Já a história do segundo set foi completamente diferente. As encarnadas impuseram-se e não deixaram o Belenenses jogar e a diferença do resultado foi abismal. A 25-5 pobre fica. Já no terceiro e último set o Belenenses voltou a dar a luta mas a equipa liderada por Nuno Bridge voltou a vencer por 25-20 e fechou o resultado em 3-0. Por sua vez no domingo as águias venceram o Atlético Clube Famalicão por 1-3 no jogo da 24ª jornada do Campeonato Nacional. No pavilhão municipal das Lameiras as encarnadas levaram ao melhor nos dois primeiros sets 16-25 em ambos mas foram travadas no terceiro parcial 25-20 e o encontro teve que ir a 4-7 que foi decidido por um 22-25. Com esta dupla vitória a equipa de vôleibol funino do Beifica encontra-se na 5ª posição com 49 pontos foram 17 vitórias e 6 derrotas. Na próxima jornada as águias visitam Vitória de Guimarães no desafio agendado para as 15h de domingo 21 de fevereiro. Já no basquetebol um triunfo dilatado por parte da equipa funina de basquetebol das águias na 18ª jornada do Campeonato Português. O Beifica liderado pelo treinador Eugênio Rodrigues foi mais forte e ganhou o que é a luz por 84-50. O Clube da Luz alcançou uma boa vantagem nos momentos iniciais e não largou mais. Ao intervalo quando as equipas recolheram aos balneários do pavilhão Fidelidade registava-se já um score de 41-25. A Altia Anderson melhor marcadora da partida com 18 pontos contribuiu bastante para esta vitória final de 84-50. Com mais uma vitória para o campeonato o Beifica soma agora 25 pontos e está em 4º lugar empatado com o 2º e 3º ou vitória em União Esportiva. O líder do campeonato é o Quinta dos Lombos com 29 pontos mas com mais 2 jogos disputados. Na próxima jornada 19ª as jogadoras encarnadas deslocam-se ao pavilhão desportivo Sindónio Serpa para enfrentar a União Esportiva. Vários títulos de campeão de Portugal e recordes pessoais foram alcançados pelos atletas do Beifica nos campeonatos de Portugal em pista coberta tiveram um lugar em Braga no último fim de semana de 13 e 14 de Fevereiro. O destaque maior vai para Pedro Pichardo no Triple Salto. Nesta série competitiva nesta temporada conquistou o título de campeão de Portugal e com um recorde pessoal 17 metros e 36 a 4 centímetros do recorde nacional em pista coberta. Este registro é também a melhor marca europeia e a segunda melhor marca mundial em 2021. Já o beifiquista Isaac Narder tornou-se bicampeão de Portugal batendo o recorde pessoal com o tempo 3.41.86 nos 1500 metros e repeteu proeza nos 3000 metros vencendo com a marca de 7.57.45. Pelo Beifica sagraram-se ainda campeões de Portugal os atletas Diogo Ferreira Salto Convara Ricardo dos Santos 400 metros Francisco Belo lançamento do peso e Camila Gomes 800 metros. Foi um grande fim de semana para a natação beifiquista. Miguel Nascimento Vitória Kamiskaya Diana Duranjo Raquel Pereira e Osama Saunone foram os 5 nadadores do Beifica em competição no troféu Alejandro López que decorreu neste fim de semana em Barcelona. Ao todo foram 2 ouros 2 pratas e 5 pronses. Miguel Nascimento foi o primeiro a conseguir o lugar mais alto do pódio ao terminar a final A dos 50 metros livres em 22.90. Nos 200 metros bruxos femininos medalhador para Vitória Kamiskaya ao finalizar a prova em 2.27.21. e medalha de bronze para Raquel Pereira com 2.30.24. Kamiskaya juntou ainda o bronze na prova dos 50 metros bruxos com o tempo de 33.05. De bronze também terminou a narradora Diana Duranjo que concluiu a prova de 800 metros livres femininos em 8.44.71. Na prova de 400 metros estilos a atleta do Beifica alcançou a 6ª posição. Já no segundo dia de competição no domingo Diana Duranjo conquistou a medalha de prata após finalizar os 1500 metros livres em 16.40.17. Ainda no sábado Ossana Saun subiu ao 3º lugar do pódio alcançando também ele o bronze na prova de 50 metros livres com o tempo de 23.25. Já neste domingo Raquel Pereira ganhou 2 medalhas uma de prata nos 200 metros estilos com a marca de 2.77.01 e uma de bronze no final dos 100 metros bruxos ao concluir a prova em 1.11.13. Durante este fim de semana de competição Vitória Kamiskaya foi a atleta mais pontuada no torneio e Miguel Nascimento foi o melhor no setor masculino. Amigo muito obrigado até o fim do vídeo mostre aqueles que eu pôr o canal ao máximo e coloque na caixa de comentários esta é a que aposta na formação eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi nos 5 minutos ao Beifica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Beifica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas tchau tchau tchau